É 23.600, esse não tem igual, Douglas Fabrício eu voto pra deputado estadual. A CONCAM tem a oportunidade de reforçar a sua representatividade, reelegendo Douglas Fabrício, deputado estadual, e Rubens Bueno, deputado federal. É a CONCAM mais forte, é a CONCAM sempre avante, com o número 23 para o deputado federal Rubens Bueno e 23.600, Douglas Fabrício, na Assembleia Legislativa. É 23.600, esse não tem igual, Douglas Fabrício eu voto pra deputado estadual.